Deus é infinito. Você é filho de Deus perfeito. Hoje você está calmo. Hoje você confia. Hoje você é grato. Respire fundo e relaxe ao soltar a respiração. Respire e fale para você mesmo. Eu sou o poder porque Deus está em mim e tudo o que eu desejar eu posso agora realizar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém.